Música Começou a contagem regressiva para 2013, daqui 4 dias começa um novo ano. E tem gente que gosta de receber o ano novo com uma festa de cores e de sons. Vão para as lojas de focos de artifícios que já sentem o aumento nas vendas, mas é bom sempre ficar alerta às orientações para que a festa não termine mal. A imagem da festa na caminhonete lotada, 10 mil reais em fogos de artifício. Haja disposição. Começar o ano bem, né? Vamos ver se vale a pena, se faltar um tiro para animar a turma. Dona Alessandra é mais modesta, separou 200 reais para comprar fogos. Para ela é uma tradição que não pode faltar em cada virada de ano. Bonito, né? Parece que deixa o ano começar mais alegre, né? Todo ano você faz isso? Todo ano vem buscar. Essa turma aí resolveu cotizar a compra. Cada um deu um pouquinho de dinheiro para queimar nos fogos. Agora é só aguardar a chegada do ano novo. A criança não gosta, né? Eu não tenho... é a primeira vez que eu vou soltar fogos. Nunca... nunca tive... nunca soltei um jogo rojão na minha vida. Vai ser a minha primeira vez. A loja se preparou para tanto movimento. Trouxe novidades de um outro lado do mundo. Mas a grande maioria dos produtos pirotécnicos é produzido aqui mesmo no Brasil. O estado de Minas Gerais é o grande abastecedor de fogos e rojões. A cada uma das embalagens reforçam as orientações em relação à segurança do produto. Quanto ao preço, bom, aí tem para todos os bolsos. A gente tem produtos, assim, de 10 reais, de 5 reais, até 3 mil reais, dependendo do que a pessoa precisa, do que ela quer. Então, assim, nós temos uma gama imensa, mais de 100 produtos, né? Que podem ser vendidos e utilizados nessa época. E para a festa ter segurança, é preciso tomar uma série de cuidados. O primeiro deles é comprar fogos somente em lojas especializadas. E na hora de soltar o rojão, outra pessoa deve acender o produto. E deve ser feito com muita segurança. Longe da rede elétrica, por exemplo. E para garantir a segurança da festa do ano novo, todos os anos, o corpo de bombeiros reforça o plantão nas unidades operacionais. Este ano não vai ser diferente. Em relação às orientações, uma merece destaque. Vai para aquelas pessoas que gostam de beber na virada do ano novo. Quem bebe não pode ficar soltando os fogos de artifícios, porque isso pode causar um acidente. Ele não vai estar em sã consciência ou em equilíbrio. Então, pode ter os acidentes. Nós temos grandes estatísticas envolvendo pessoas alcoolizadas com fogos de artifício. E em caso de acidente com fogos de artifício, os bombeiros orientam a lavar o local atingido com soro fisiológico e ligar para o 193. Em hipótese alguma, siga as antigas receitas caseiras de colocar gorra de café, pasta de dentes do ferimento. Isso pode piorar muito a situação. Obrigada. Obrigada.